Então pessoal, a gente vai desenvolver a receita da Danças Pisco Sour. Ela é uma cerveja que eu fiz uma homenagem ao Peru onde eu morei. E ela leva limão na receita. Ela é uma cerveja bem refrescante com esse verão nosso. É uma cerveja que combina bem com o verão. Eu acho que vocês vão curtir. Então vou passar aqui um pouco da programação. Nós vamos fazer um processo de Kettle Sour. É um processo um pouco mais demorado do que uma abraçagem normal. Nós vamos fazer uma correção da água para ficar em 5.3 o pH de mostura. Então nós vamos usar cloreto de cálcio, sulfato de cálcio e ácido lático para fazer essa correção. Nós vamos arrear o malte a 50 graus. Fazer a rampa de mostura a 67 graus por 60 minutos. Depois o verchalte a 78 por 10 minutos. Uma primeira fervura de 15 minutos sem loculagem. Aqui é importante não colocar o lúpulo. Depois dessa primeira fervura, só para esterilizar o mosto, nós vamos baixar o pH com ácido lático. Que vai estar aqui em torno de 5.1, 5.2. No final dessa primeira fervura, nós vamos baixar para 4.5. Isso aqui também é uma etapa importante para tentar permanecer com espuma de qualidade na Sour. Que é uma coisa bem difícil de ter em Sours. Depois a gente vai recear o mosto para 38 graus e permanecer nessa temperatura até atingir o pH desejado. Nós vamos fazer a inoculação do lacto plantar. Nós vamos usar o lacto plantar para essa receita. E quando chegar no pH desejado, que no nosso caso aqui vai ser em torno de 3.4, nós finalizamos o processo de Kettle Sour e partimos para uma segunda fervura. Nessa segunda fervura, nós vamos introduzir aos 30 minutos uma lúpulagem para dar em torno de 7 BUs de amargor. E depois nós vamos passar para o processo de fermentação. Então, a etapa que nós estamos iniciando hoje é a etapa de mostura. No sábado, nós vamos estar concluindo o Kettle Sour e fazendo a segunda fervura. As características dessa cerveja, ela tem uma OG prevista de 1.042 e uma densidade final prevista de 1.008. Com um ABV em torno de 4.5. Depois, durante o processo, no sábado, a gente fala um pouco mais sobre as adições da fruta e do Dry Hopping de lúpulos durante a parte fria. Beleza? Beleza?